Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um bolo com calda de laranja. Uma receita muito fácil e prática que deixa o bolo bem úmido e muito fofinho. Começamos! Coloca na batedeira uma xícara e meia de suco de laranja. Uma xícara de óleo, eu estou usando óleo de girassol, mas você pode usar aquele que tiver em casa. Três ovos inteiros. Duas xícaras de farinha de trigo peneirada. Uma xícara de açúcar. Uma pitada de sal e bate em alta velocidade até integrar, mas também pode fazer na mão com a ajuda de um fouet se você quiser. Agora acrescenta raspas de laranja ao gosto. Uma colher de café de fermento em pó. E bate em alta velocidade novamente por apenas meio minuto. Até obter uma mistura como você vê agora, cremosa e bem leve. Nesta receita eu vou usar este molde que tem aproximadamente 28 centímetros de largura, por 7 de altura. Mas você pode usar aquele que tiver em casa. Coloca a mistura do bolo cuidadosamente no molde já untado com manteiga e enfarinhado. Leva para o forno pré-aquecido a 180 graus centígrados, por 45 minutos aproximadamente ou até dourar. Enquanto o bolo está assando no forno, vamos fazer a calda. Numa panelinha a fogo médio, coloca uma xícara de suco de laranja. Duas xícaras de açúcar de confeiteiro. E deixe engrossar mexendo constantemente. Até obter uma calda com essa textura que você vê agora e um brilho intenso. Assim que o bolo estiver pronto, deixa dar uma boa esfriada nele antes de tirar do molde. E depois coloca numa grelha com fundo. Eu vou decorar o bolo com umas finas rodelas de laranja. E depois vou jogar uma boa quantidade dessa calda maravilhosa. Que vai dar ainda mais sabor e brilho no bolo. E assim fica este simples e delicioso bolo com calda de laranja. Muito fofinho e bem úmido por dentro e por fora. E se você gostou dessa receita, deixa meu like, se inscreve, ativa a campainha de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Te espero num novo vídeo. Tchau! Tchau!